É isso, rapaziada. Começando mais uma vez o Resenha do Canhota aqui no canal Canhotinha 70. Já deixe o seu comentário, participe do nosso debate. Está ligado com aquele bate-papo raiz aqui no som do canal Canhotinha 70. Deixe o seu comentário, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para você saber quando tem vídeo novo por aqui, beleza? Acabou a rodada de Libertadores, vamos falar um pouquinho sobre ela e também já projetando a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Claro que do meu lado está aqui Gerson Canhotinha de Orelha e Gerson, beleza? Tudo bem. Tranquilidade, que coisa, seu Jesus, hein? Mas sabe o que acontece? Seu Jesus fez uma escala. Ah, é? É, uma escala. Rio, Guayaquil, Lisboa. Ah, é? A conexão ali. O caminho é esse, cara. Cara, como explicar o que ele fez? Colocou o Rafinha de atacante, colocou o Gustavo Cuejá mais uma vez no banco de reservas, o William Arão como titular e outro. Flamengo contrata, contrata, contrata. Você olha para o campo no jogo decisivo, está lá o Arão, está lá o Rodinei e para decidir dois garotos, Lucas Silva e Lincoln. Como é que explica isso aí, Gerson? Pois é, não explica exatamente isso. Ele tem um elenco da melhor qualidade. Ele pode fazer um time muito bom, mas até agora ele não acertou. E um detalhe importante é esse. Ele não conhece nada, até agora, não conhece nada dos jogadores do Flamengo. Está se ambientando. Exatamente. O staff dele também não conhece. Alguém tinha que dizer alguma coisa para ele. Então, o que acontece? Ele está pegando o time e está inventando esquema. Está inventando posições. Então, se ele pegar quem é quem, você é o que, lateral é? Você é o que, zagueiro? Agora não. Ele bota o centroavante lateral, o goleiro de ponto esquerdo, ele está desesperado ali. Mas alguém tem que dizer a ele. Esse alguém pode ser até os jogadores. Ô, professor, faz favor, senta aí. Olha aqui, ó. Esse, vou apresentar, esse é o Lango Lango. Prazer, senhor Júlio. É, esse é o Canhota aí. Porque, pô, não dá, ó. Do jeito que ele armou o time ontem. Ah, mas é porque ele está faltando muita gente contundida e tal, suspenso e tal, de meio do campo. Para com isso, ó. Meio do campo estava todo lá. Era só colocar. Ele é quem inventou. Rafinha na ponta. Rafinha, não sei aonde, Gabigol, que não joga nada. Ele vem para a ponta direito. Gabigol ontem, em vários pedaços do jogo, ele estava atrás do Arão. Os quatro zagueiros do Arão. Ele estava aqui, entre o Arão e o zagueiro. O que ele está fazendo ali? Ele não é o goleador? Ele não é o goleador do campeonato? Atilheiro do campeonato? O que ele está fazendo lá? Ou ele vai fazer gol contra? Porque ali onde ele está, ele é mais atacante do que defensor, cara. Quer dizer, atacante do adversário. Pô, para com isso. Está tudo errado. Exatamente. E a obrigação do Flamengo, o Flamengo ainda tem chance de reverter a situação, né? Já tem. Porque o time é fraco, o time do Emelec, né? Vai mal no campeonato equatoriano. Sétimo colocado. Sétimo colocado, exatamente. Campeonato equatoriano é uma beleza. Deve ser, mano. Eu fiz desafio na transmissão lá na rádio. Seguinte, perguntei para a galera. Me fala aí, sete times do Equador. A galera não sabe. Mas o Emelec é o sétimo colocado. É, você pergunta dois. Tirando o Emelec, ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, o que acontece? É melhor o time do Flamengo? Se ele botasse ontem o time do Flamengo, normal, sem inventar, ganhava o jogo. E vai ganhar aqui no Maracanã, porque tem mais time. Agora, não pode é inventar negócio. Inventar, você se perde. Pegou o Gerson. Gerson veio para quê? Ponto. Primeiro. O que ele é? Volante, é meio, vai no meio de que? É. Aí você vai dizer. Veio volante, ponta de lança, ponta esquerda. Sim. Estava outro na ponta esquerda, fechando o meio. É. De repente, estava lá, cruzando a bola como ponta. É. Ele não é isso. Tem que saber o que ele quer. Tem que saber onde é que ele vai colocar o Jeff. Chama o Jeff. Onde é que você quer jogar? Onde você vai se adaptar melhor aonde? Primeiro, ele tem que se adaptar ao Flamengo. Sim. Depois, é o esquema. Aí, acabou o campeonato. É verdade. Beleza. E muita coisa sendo feita, em termos de planejamento, a gente tem que criticar a diretoria. Porque é o seguinte, você traz um treinador estrangeiro. Por mais que ele seja bom, isso é uma outra discussão aqui. A gente já até falou aqui no canal que o Jorge Jesus não é um cara de ponta no futebol europeu. Mas agora, ele vem no meio da temporada e tem seis jogos para definir o ano do Flamengo. Porque em seis jogos, ele pode sair da Copa do Brasil e da Libertadores. Da Copa do Brasil, já saiu fora da Libertadores e está por um fio. É momento de trazer um técnico que vai ter que se adaptar no meio da temporada, Gerson? E um outro detalhe, ele não é melhor do que o Abel. Sim. Ele não é melhor do que o Abel. E o Abel montou esse time. Bem ou mal, estava brigando aí. E um time que você entendia. É. Não é porque é gringo que é melhor do que o Abel. Não, claro que não. Tem que chamar o cara de míster. É. Eu vou te chamar de míster agora. É, míster é o cacete. Então, o que acontece? É você criar um negócio para te complicar. A troco de quê? Esse é o problema. Eu sou contra treinador estrangeiro aqui e sou contra jogador estrangeiro. É, que não sejam os tops, né? Você quer trazer, traz top. Medianos, mediano para baixo, não adianta. Isso não adianta. Isso vai atrapalhar, vai complicar e não vai deixar subir os treinadores que estão aparecendo aí. E você, acha que dá para o Flamengo virar a parada ainda na Libertadores da América? O que você acha sobre a contratação do Jorge Jesus, sobre o momento dessa contratação? Sobre o que ele fez no jogo contra o MNEC, o trabalho dele até agora? Comente aqui embaixo o que é importante para a gente. Dê o seu like no canal e também se inscreva aqui no canal Canhotinha 70, beleza? Agora, Gerson, nessa rodada da Libertadores também, os times brasileiros são os mais ricos do continente, né? Mas agora, o único resultado bom no Internacional, que vem ser o Nacional no Uruguai, né? O resto, a galera está com a vaga por um triz. O que falar desse momento dos times brasileiros aí na principal competição do continente, Gerson? É complicado, é complicado. Os times são supervalorizados, são mais caros, mas não são tão melhores assim. Pois é, também tem isso e ninguém está acreditando mais. Qualquer campo, qualquer campo que você jogue, é campo mais deles do que nosso. O Inter é que ainda deu uma fugidinha dessa regra aí, mas teve que brigar pra caramba. Aí, os outros estão na briga. O Atlético Paranaense não podia jogar o que jogou. Ele tinha que, no mínimo, no mínimo, meter 2x0. É contra o Boca, a gente sabe como é o Boca, João. Tem que fazer o resultado em casa, senão fica difícil. No mínimo, 2x0. Pra ir pra lá, pra Boboleira, meio acomodado. Meio acomodado. Porque lá o jogo é outro. Torcida é outro. Jogador é outro. O entusiasmo é outro. Arbitragem, que já é uma porcaria em qualquer lugar. Inclusive, dentro de casa. Argentino. Essas histórias todas aí. O Atlético perdeu a chance, como daquela outra vez. Meteu 3, aí fica numa boa. Agora, não é um bom negócio, não. Botafogo, Atlético. É. Botafogo também se arrastou. Pegando carona. Já falando da Sul-Americana também. O Botafogo, que vou te dizer, pegou um freguês. Não dá tristeza. Botafogo pegou um freguês, Gerson. Porque é o seguinte. Últimas seis vezes que o Botafogo enfrentou o Atlético Mineiro no mata-mata. Sempre passou. Quatro vezes na Copa do Brasil e duas vezes na Sul-Americana. E agora pega o mesmo Atlético Mineiro. A galera já vai confiante pro estádio. O estádio com bom público. A galera empurrando o time pra frente. E aí o Botafogo perde o jogo. Carle da Mola, expulso no lance ridículo. E aí, Gerson? O que fala do Botafogo? Depois que você falou. Olha a minha cara de pastel. O que é que eu vou falar? Esse outro jogo. Como é que vai ser esse outro jogo? Então o Botafogo... Tem que vencer o jogo lá, né? Ah, mas pô, se não venceu aqui. Tá com dificuldade. Você imagina lá com o monte de negros expulsos. Machucados. Essas coisas todas. Isso tá dentro do contexto. Isso tá dentro do contexto do jogo. E o Botafogo, ele tem um negócio. Ah, o Botafogo não tá chutando no gol. Aí toda bola que o cara pega lá do meio do campo, ele te chuta no gol. Não adianta, mano. Não é aí. Tem que construir a jogada. É daqui pra lá, ó. Isso. Você tá lá, quer fazer gol, tem goleiro, não tem goleiro, aí tá bem. Mas não é assim que funciona. É, agora, vai lá baixo aqui. Você entende bastante da parada, né? Falta meio de campo, não falta nada. Mas falta tudo ali no Botafogo. O problema é esse. Quando joga bem um setor, o outro não joga. Esse aqui é o problema. E se o meio do campo não for bem, você não tem ataque. E você tá com a defesa toda aberta aqui. Porque os caras vão deitar e rolar aqui nesse pedaço de jogo. É um meio de campo muito lento. Nesse pedaço de campo, exatamente. Então, o que que acontece? Aí, culpar o treinador? O treinador tá desesperado. Ele tá falando, a culpa é minha. É, mas é o que ele tem na mão. E um outro detalhe. Às vezes ele monta o negócio. Não tá dando certo lá. Nós já conversamos sobre isso. Você tem que mudar lá dentro. Esse troço não é basquete que você perde tempo. Vem, arruma e volta. Não é. Você tem que arrumar. Você, jogador, tem que arrumar lá dentro. Se tá ruim por um lado, vai por outro. Você vê um adversário fraco ali, vamos em cima dele. Vamos criar uma jogada daqui pra lá, uma tabela, um negócio desse. Não adianta desespero. Esse que é o grande problema. E aí, tropeço num jogo, tropeço no outro. Daqui a pouco. É, e o Benevenuto ainda. Mas é mais uma questão. A gente falou sobre o Fluminense querer sair jogando com jogadores que não sabem. E o Botafogo também tem esse estilo de jogo, sair tocando de trás. Só que a bola cai no pé de Marcelo Benevenuto. Que é uma beleza. Aí, primeiro, bateu no pé do goleiro, que não sabe sair jogando. Isso. Ele demorou, demorou. Eu não sei o que ele ficou pensando. Olhando lá pra frente. Não tá vendo ninguém aqui. Olhando lá pra frente, ajeitou a bola. Aí, o cara começou a partir nele. Quando chegou perto, ele empurra a bola pra quê? Pro Benevenuto. Que quis dar uma trivela de rosca. Quem? Quem que tá pra dar uma trivela? Quem é o cara? Benevenuto. Deu uma rosca. Ela passou por cima do cara. Ao invés de cair no pé do companheiro, tá no pé do outro. Por que que ele não deu um bico lá pra frente? É. Ao invés de querer sair jogando sem saber. E ainda mais de trivela, de rosca, três dedos. Já tem um nome complicado. Aí complica o jogo. O Benevenuto. Aí o que acontece? O cara pegou e meteu o gol. Quanto foi o jogo? 1x0. Por quê? Nesse gol aí. É. Pelo menos 0x0. Aí ia pra briga agora. Vai pra briga lá, perdendo de 1x0. Já é. Você já entra. Tumultuado. É isso aí. Ô, Benevenuto. Chuta pra frente. É isso. Agora projetando a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Só uma situação de ego, né, Gerson? Diego. Lesão feia. A pior coisa de tudo. É. Daqui pra frente o Flamengo provavelmente não vai ter mais o Diego aí na temporada. Vai ter que passar por cirurgia. Não vinha bem o Diego. Mas obviamente que uma lesão é sempre triste. Mas até que no jogo ele tava jogando bem. É. Ele não tava jogando mal, não. Ele tava fazendo o papel... Que cabe a ele, né? Que cabe a ele. E até mais do que isso em alguns setores. É, porque o seu Jesus complicou a situação. Exatamente. Por causa do seu Jesus. Sim. Então, ele tentava se desvencilhar no adversário. Já tava distante. Tá. Ele ia pela meia-direita. E o cara entrou do lado dele. E pegou na perna dele. E ele ainda torceu o pé. Na torção, o cara, né, na entrada, no carrinho, quebrou o... Manda um recado aí pro Diego, Gerson. É sempre triste pra um jogador ficar fora, né? É, foi a coisa mais triste que aconteceu, né? E, cara, muita força aí, né? Pra voltar rápido. Você é jovem, você é forte, né? Você tem... Tem... É guerreiro. Então, que tudo corra bem aí pra você e volte rápido. O futebol precisa de jogadores, bons jogadores, né? Como você. Valeu, cara. Tá mandado o recado aí do Gerson Cañantinho de Ouro pra você, Diego. Deixa o seu comentário aqui. O Flamengo vai sentir falta do Diego. Ele vinha mal, não vai sentir falta. Qual é a sua opinião? Comente aqui. Você torcedor do Botafogo também? Dá pra virar contra o Atlético Mineiro lá? Comente aqui embaixo. Dê o seu like. E se inscreva no canal. Próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Falamos de Flamengo, falamos de Botafogo. Flamengo e Botafogo Clássico. E aí, Gerson? O que esperar desse jogo e um placar pra parada, hein, Gerson? Bom, tem duas coisas aí. Primeiro, o Flamengo no desespero. Tá certo? Flamengo no desespero e jogando mal. Vai ter que ganhar todo pano. E, segundo, o Botafogo que vem mal, né? Cheio de problema pra esse jogo. E ter que ganhar o jogo. Como é que... Como é que... Como é que... Você faz o negócio dele. É o negócio de você dar risada. Dá risada de nervoso. Certo? Os dois pressionados. Os dois pressionados. Vai ser um jogo de maluco. É. Então, quem tiver uma tranquilidade maior, ganha o jogo. Aí você vai dizer, ah, Flamengo é melhor tecnicamente? O time é melhor? O elenco é melhor? É. Mas cadê essa situação que está? E o Botafogo? O elenco é bom? Mais ou menos. Tá no sufoco? Tá. Fazer o que nesse jogo? Partir pra dentro. Partir pra dentro pra ver o que vai dar nisso aí. Quanto vai ser o jogo, Gerson? Que é, rapaz. Tudo zero a zero. Zero a zero. Beleza. Também tem a rodada, claro, pra Vasco e Fluminense. Fluminense tem um adversário tranquilo. Palmeiras, fora de casa. E se ainda fosse dentro de casa, tudo bem. Mas fora de casa. O Palmeiras também precisando se recuperar, né? Tá bem. Não vou nem discutir. Porque dentro de casa é o Palmeiras. O Palmeiras já é um grande time. E dentro de casa, então, eu não vou nem discutir. Não quero nem placar nisso aí. Não tem placar? Não tem placar porque é o Palmeiras, cara. É muito difícil. Isso aí. É muito difícil ter outro resultado a não ser a vitória do Palmeiras. Isso. Tá certo. Aí a opinião do Gerson Cantinho de Ouro. E vem aí também o clássico dos tricolores, né? Fluminense e São Paulo na rodada. E aí, Gerson? O coração fica dividido, hein? Podia passar a palha, né? O São Paulo tá melhor. São Paulo, eu vi. São Paulo jogava. Mandou bem contra a Chapecoense, hein? Exatamente. Porque começou a ajeitar ali o time. Ah, mas é a Chapecoense. Chapecoense hoje e Fluminense, tem muita diferença, não. Tem muita diferença, não. E o Fluminense é uma coisa. É uma sul-americana e a outra no Brasileirão, né? Exatamente. E um outro detalhe também. Tem que saber onde é que vai colocar esses caras todos. Porque tá tumultuado, defesa, meio do campo, o ataque, o ataque. Você tem um Ionen Gonzalez, forte, veloz. Tem que deixar ele aqui. Fica aí. Você não precisa fazer mais nada no jogo. Você vai ficar aqui, descansando. Tem um copo de água gelada aí pra ele? Bota aí. Quer um cafezinho, alguma coisa? Bota aí. Tá certo? É aí que você tem que ficar. Não volta pra marcar. Porque você é o meu... Homem-gol. Não, e outra coisa. É o meu chutão. Isso. Não vou nem dizer lançamento. Chutão. Tô no sufoco, dou um bico lá pra frente. Vai ele. É você. Não interessa onde. É você. Só. Então fica aí. Porque todo mundo tá vindo pra marcar, inclusive ele. Ele vem atrás do lateral. Aí vem atrás do lateral. Quando eu domino a bola aqui e olho pra frente, ele tá aqui. Tá aqui atrás, é. Como é que eu faço o lance pra ele aqui? E ele faz gol contra? Sim. Então, tem que definir aonde vai jogar o cara mais rápido. E o que ele vai fazer no jogo. Ele não tem que marcar. Vai marcar o outro. Vai cercar. Faz qualquer coisa. Esse não. Agora, eu tenho dois. De repente, eu tenho dois. Velozes. Um é ele. Sim. O outro é o outro. Fica lá. Não volta. Isso. Problema de marcação é pra quem quiser marcar. Vocês dois até aí só. Isso. Olha o zagueiro. Aonde vai o zagueiro? É aí? Você fica aí próximo dele. Porque é chutão e são vocês dois que vão definir isso aí. Quanto vai ser o jogo? Fluminense e São Paulo. Eu vou... Eu sou tricolor. Eu tô em casa. Vou botar empate aí. Um a um. Tá certo. Deixe seu comentário aqui. Entre na nossa resenha. O que você achou sobre as opiniões do Canhota. Dê a sua opinião sobre todos os assuntos comentados aqui. Dê o seu like e se inscreva no canal. Gerson, até a próxima. Tamo junto. Acabou. Valeu. Valeu. Até mais, galera. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.